Jornal Guarapari, oferecimento, óticas praiana, seus óculos no seu grau, em até uma hora, quatro lojas em Guarapari para melhor servir, MTM Esporte e Lazer, curtindo a vida com você no maior astral, Muki Saba, Guarapari, JB Material de Construção, participe do sorteio de quatro mil reais neste aniversário, Bras Metal, preço baixo, com qualidade no que vende, só Bras Metal, inovando sempre, Guarapari e Serra. Sábado, 3 de outubro, o Jornal Guarapari começa agora, e nessa edição você vai ver os seguintes destaques. Desde março fechados, este é o primeiro final de semana que os quiosques do município voltam a funcionar. TV Guarapari inicia na próxima semana, série de entrevistas com candidatos a prefeito. CCZ realiza a primeira etapa da vacinação antirrábica em 14 bairros da cidade. E vai conhecer a história da Viviane Vieira, que venceu o câncer de mama. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no seu Jornal Local. E na quarta-feira, a Prefeitura de Guarapari publicou o decreto e entre as novas medidas estava a autorização para a reabertura dos módulos da orla. Desde março, sem poder funcionar, quiosqueiros puderam voltar a servir os banhistas. Que história linda, né? De superação e fé. Muita saúde para a Viviane. E o Jornal Guarapari de hoje termina agora com essa linda lua cheia. Para você, um ótimo domingo e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, logo após o programa Panorama. Continue sintonizado na nossa programação. Jornal Guarapari. Oferecimento? Óticas Praiana. Seus óculos no seu grau, em até uma hora. Quatro lojas em Guarapari para melhor servir. MTM Esporte e Lazer. Curtindo a vida com você no maior astral. Muqui Saba, Guarapari. JB Material de Construção. Participe do sorteio de quatro mil reais neste aniversário. Brás Metal. Preço baixo, com qualidade no que vende. Só Brás Metal. Inovando sempre. Guarapari e Serra. ZYA 541. TV Guarapari Digital. Uma emissora da Fundação Educativa e Cultural de Guarapari. 100% HD.